Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires para vocês neste dia e como eu falo sempre, sempre é entrevistas informativas e hoje estou com uma pessoa super especial no programa e vamos falar também de um assunto muito importante, autismo. Nós vamos conversar hoje com Andréa Bussardi, jornalista, mãe do Gabriel, que é autista, 23 anos, mãe da Rafaela, 31 anos e Andréa, ela é colaboradora da Comissão de Direitos Humanos. A partir de agora, o nosso bate-papo é com Andréa. Tudo bem contigo? Oi Tamires, tudo bem? Prazer receber você na nossa cidade, Foz do Iguaçu, né? A cidade das cataratas que muita gente fala. Uma cidade muito bonita, uma cidade turística. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou adorando o Paraná. É a primeira vez? Primeira vez. Sério? Estou encantada com Foz, estou adorando. Bem, ela vem do Rio de Janeiro e você trabalha no AB? É, eu sou colaboradora, né? É um trabalho voluntário, sou colaboradora de três comissões da UAB do Rio de Janeiro. Quais são? É a Comissão de Direitos Humanos, né? Que você falou, Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência e Comissão dos Direitos dos Autistas e Familiares, todas da UAB do Rio. Agora, nós vamos falar hoje de um encontro muito importante, um encontro internacional, é um evento, são três dias, sobre autismo. Por você ter um filho autista que te levou a fazer parte deste encontro, deste evento. Portanto, Rio te ama. Você começou no Rio? Então, a história é... Eu vou voltar lá atrás, né? Quando meu filho teve o diagnóstico com dois anos e meio, né? Meu filho, assim, ele não falava, né? Porque uma das principais características do autismo é o atraso na fala. Aí meu filho, com dois anos e meio, não falava quase nada, praticamente nada. Aí o pediatra, né? Naquela época, 20 anos atrás, hoje o Gabriel já tem 23, o pediatra falava que ele ia falar, que era o tempo dele, mas ele não falava, ele era autista. Aí ele começou na escolinha, né? Na creche. E aí a psicóloga, eu fiquei com ele lá durante um mês, e eu notei que ele tinha alguma coisa, sabe? Que ele era diferente. E aí a psicóloga da escola me chamou e falou que eu levasse ele numa neurologista. Aí eu levei, ele tinha dois anos e meio. E aí deu o diagnóstico. Ela não deu o diagnóstico. Ela falou que era pra eu colocar ele numa fono, né? E com três anos ele teve o diagnóstico de autista. Então, com três anos, ele já fazia fono, que é muito importante, né? Você ter o diagnóstico precoce e já começar, né? Com as terapias, com a intervenção precoce também. Porque o autista, quando assim, mais tarde que você começa com as defesões, mais difícil é, né? Você, assim, ter uma evolução do autismo mesmo, né? O diagnóstico tardio. É. Então aí o Gabriel, naquela época, né? No Rio de Janeiro, não tinha, a gente não tinha, né? Mais de 20 anos atrás, a gente não tinha no Rio de Janeiro profissionais como tem hoje, né? Profissionais psicólogos, né? E fonos, assim, especializados no ABBA. São práticas baseadas em evidências científicas, né? E então eu comecei a ir muito pra São Paulo. E eu participava muito de congressos, né? E até o médico do meu filho era de São Paulo, que era o doutor Marco Mercadante, né? E infelizmente ele faleceu com 53 anos. E aí, eu comecei, né? O meu filho, ele é autista suporte 3, né? Ele não conseguiu se alfabetizar, não sabe nem escrever o nome dele. Ele, com 11 anos, começou assim, ele estava na escola regular, ele começou a se autoagredir. Aí o médico me disse que era, doutor Marco Mercadante, né? Falou que era melhor eu tirar ele da escola e colocar ele em terapias, né? E porque ele se autoagredia, porque ele estava numa escola regular, já estava no quinto ano e ele não sabia nem escrever o nome dele. Então não conseguia acompanhar, ele ficou com baixa estima. Porque ele via, né? O autista todo mundo acha que ele vive no mundo dele. Não, ele está ligado em tudo. Ele pode não conseguir expressar, né? Falar o que ele está vendo, o que ele está sentindo. Mas sabe o que acontece ao seu redor. Mas ele sabe, então ele via que os amigos sabiam, né? Conseguiam aprender e não conseguia, porque não tem currículo adaptado, né? Não tem uma inclusão de verdade nessas escolas. E até hoje acontece isso. Isso aconteceu com o meu filho há 20 anos atrás. Gabriel entrou na escola, com 3 anos já estava na escolinha, né? Então, isso até hoje. Outra coisa que acontece também é quando você vai matricular seu filho na escola, você... Ah, não, eu tenho 3 anos, tá. Aí você fala que é autista, a vaga some. Até hoje acontece isso. É a negativa de matrícula, né? Da pessoa com autismo. Então, aí, eu comecei, né? Minha vida, assim, eu parei de trabalhar, né? Porque eu tinha que me dedicar ao meu filho. Meu filho era um nível de... É, até hoje, um nível de suporte muito grande, né? Porque ele não sabe tomar um banho sozinho. Porque eu não tinha, hoje em dia, assim, tem mais terapias, né? Assim, que o seu filho se desenvolve mais que naquela época, né? Então, tem T.O., né? Que é terapeuta ocupacional, que ensina a criança autista a tomar um banho, a escovar a dente. Isso é muito difícil pra criança com autismo, sabe? Então, assim, até mesmo cortar o cabelo, né? Muitos não querem cortar o cabelo. Então, o Gabriel, até hoje, assim, ele tem um nível de suporte grande, mas ele, assim, evoluiu muito, né? Ele anda de avião, se comporta super bem e tudo. Então, como, né, minha vida, assim, eu respiro autismo todos os dias, né? A todo momento. Eu vivo o autismo, né? Então, eu comecei em 2017, né? O médico lá que atendia o meu filho, né? Ele falou, ah, André, por que você não faz um evento no Rio de Janeiro? Aí, em 2017, isso. Quando começou? É. Aí, em 2017, né? Ele falou isso. Aí, gente, eu comecei, né? A procurar lugar pra fazer um seminário de autismo, né? No Rio de Janeiro. E aí, já tava quase desistindo, né? Mas, assim, como lá no Rio eu sou muito conhecida por ter um filho autista, então, as pessoas, assim, me chamam, né? Perguntam se eu tenho algum, se eu posso fazer algum evento, assim. Porque lá na UAB, a gente faz desde 2013. A gente trouxe o Alisson Motri, né? Que é um biólogo que mora em San Diego, na Califórnia, né? E ele estuda o autismo, né? É um cientista. Então, a gente... Aí, em 2018, no começo do ano de 2018, uma amiga minha que tava como diretora do Museu do Amanhã, ela me mandou, né, um e-mail. E eu fui em janeiro. Aí, ela falou, Andréia, eu queria fazer alguma coisa aqui no Museu do Amanhã. Falei, Adriana, eu tô com um evento aqui prontinho. Aí, a gente fez, né? Então, assim, até hoje eu acho engraçado, porque, assim, enquanto eu tava perto, próximo ao evento, ela falava, e aí, Andréia, e aí, como vai ser? Aí, não, vai ser ótimo, vai ser tudo bem, vai ser um sucesso. Mas eu não sabia, né? Porque foi o primeiro, assim, evento no Rio de Janeiro de autismo, assim, que eu tenha conhecimento, sabe? Um evento que era aberto também pra... Não só pra médicos, né? Um evento que os pais pudessem ir, terapeutas pudessem ir. Então, a gente fez um seminário internacional, né? Que é o seminário Rio Teama, transtorno do espectro autista. E aí, quando nós chegamos no Museu da Manhã, já tinha uma fila quilométrica no museu. Lotou, eu vi. E, assim, eu acho engraçado, né? Que o autismo, ele une, né? Ele une a classe média, a classe alta, a classe baixa, porque é um assunto que quem tem um filho autista, né? Busca muita informação, porque você não pode perder tempo, né? Você tem que fazer logo as intervenções, né? O tratamento. Então, assim que eu cheguei lá, eu vi na fila a mulher do Tiago Lacerda, né? Que é artista, e ela estava lá na fila e tal. Então, foi assim, o auditório tem 450 lugares e lotou. Então, o pessoal do museu, eles fizeram assim nos andares, né? Colocaram também televisões e cadeiras para que as outras pessoas também, que não conseguiram entrar no auditório, também assistissem o seminário. Foi maravilhoso. A gente trouxe médicos, né? Internacionais e fonos e psicólogas e também terapeutas de São Paulo, sabe? E é a partir daí, de 2018, todo ano, a gente organiza o seminário Rio Te Ama, porque a gente quer levar capacitação, como eu ia lá em São Paulo procurar capacitação, assim, me capacitar, porque, assim, eu fico com o meu filho, né? O dia inteiro, então não adianta. O meu filho está numa fono, 50 minutos, uma hora, né? Ou numa TO, ou numa psicóloga, e depois passar o resto do dia comigo e eu sem saber... O que está acontecendo, o que foi passado. Não, e assim, o que eu tenho que fazer, né? Pra ele... Por uma parte. É, porque, assim, o comportamento, que é a principal dificuldade do autista, né? As birras, que ele não quer, não quer escovar o dente, não quer tomar banho, não quer ir pra terapia e, assim... Então, isso tudo a gente tem que saber como agir, entendeu? Até se tiver, assim, um comportamento inadequado, né? De se agredir, né? Muitos têm esse comportamento, né? Então, o objetivo do seminário é capacitar, né? Porque a gente fala de todos, assim, a gente tenta incluir... Então, são sempre três dias, né? Então, a gente tenta incluir, assim, o autismo adulto, né? Intervenção precoce, a gente divide-se por dias, o evento. E a gente quer esse ano, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer aqui em Foz. E tem uma demanda muito grande, né? De pessoas com autismo. E uma fila muito grande também, né? Pra atendimento na saúde. Então, a gente quer muito fazer o seminário aqui. A gente também precisa de apoio, né? Porque eu sou uma mãe de autista, não sou empresária. E como eu vivi isso, como eu passei, né? Por isso, eu quero que outras pessoas também tenham acesso à informação, né? Porque a informação é muito importante, né? A gente se capacitar, a gente saber quais são os caminhos que a gente tem que seguir, né? Verdade. Mas eu quero, falando das nossas amigas aqui, né? A Cristina Capobianco. Nós estamos no apartamento dela fazendo essa matéria hoje. Que ela está, assim, 100% envolvida. E também a Karen, né? A psicóloga Karen, também. Que a qualquer momento eu vou conversar com elas também pra estarem falando. Bom, vamos lá ao assunto. Paraná, Foz do Iguaçu. O que que hoje, para fazer este evento aqui em Foz, o que que precisamos? Então, olha, a gente, assim, eu conheci a Cristina, né? Foi super engraçado. Eu acho, assim, que... Eu acho que a energia, né? A gente, não sei, eu acho que quanto tem que acontecer, né? Acontece. E a ter essa energia é muito boa. É, eu conheci a Cristina, eu estava voltando de Brasília, e ela estava chegando no Rio. A gente se conheceu no aeroporto Santos Dumont. E eu estava, assim, eu estava esperando um Uber, e quatro Ubers já tinham desistido da minha viagem. Eu já estava... Porque, assim, como eu tenho meu filho que é autista, eu fico doida pra chegar em casa, porque, assim, eu fico super preocupada, faço aquelas viagens de bate e volta, sabe? E aí, aí eu encontrei a Cristina, que o filho dela mora próximo a mim. Aí ela falou, André, aí ela falou, quer dividir o Uber comigo? Eu falei assim, quero. Aí a gente foi conversando. Aí eu falei, aí eu comecei a falar, né, que eu faço seminário e tal. E aí o meu marido também sempre falou pra gente que tinha muita vontade de fazer um seminário aqui em Foz. E aí ela, esse ano foi, né, ela foi no seminário que a gente fez no Rio, e ela gostou muito e tal. E a gente está querendo muito fazer aqui em Foz, e a gente precisa de apoio, de apoio, assim, pra gente conseguir trazer o seminário pra Foz. e a gente quer fazer agora no mês de agosto, né, no Hotel Bourbon. E a gente está, assim, trabalhando muito, e a gente tem certeza que quem puder apoiar o evento, e que vai ser um evento maravilhoso, sabe? Isso aí a gente está, sabe, trabalhando desde o ano passado, que a gente fez um grupo, eu, a Cristina e a Cara, e a gente vem pensando como a gente pode trazer pra Foz esse evento. E é um evento internacional. Sim. Um evento internacional, a gente sempre traz palestrantes da Europa, dos Estados Unidos, né, então o custo do evento é um custo... É grandioso. É grande. E por que a gente traz também pessoas do, assim, internacionais? Porque... É o conhecimento deles, né, Natália? Sim. E olha, eu vou contar só um caso, né, de uma fono, que ela fez uma pesquisa, né, o nome dela é Erin, e ela mora nos Estados Unidos, tem uma clínica lá, perto de Miami, e eles fizeram uma pesquisa, gravaram os balbucios dos bebês, com nove meses já tem o diagnóstico que é autista. Com nove meses. Então, aqui no Brasil, a gente precisa, até a gente precisa, assim, que a própria faculdade de medicina tenha alguma matéria sobre autismo, que os médicos saem, os pediatras, né, principalmente, que atrasam, sim, o diagnóstico, porque eles não sabem, eles também não têm culpa de não saber, porque eles não aprendem na faculdade. Então, a gente precisa, assim, até pensar também nas faculdades, pensarem também, né, de implementar esse currículo. Então, é um seminário muito importante, é um seminário de cunho social, sabe, que a gente faz para trazer conhecimento, e também nós tivemos, já conversamos com a secretária, né, de educação ontem, e, assim, muitos casos, né, de até autista, o nível 3, que é o nível mais grave, que são agressivos e tudo, então, as professoras ficam sem saber o que fazer quando tem uma crise, né, na sala de aula, até, assim, em relação também à própria professora e aos alunos, e até a própria criança, né, com autismo, para ela não se machucar, assim, então, a gente, no seminário, a gente traz também palestras, né, com esses temas de contenção, quando a criança tiver uma crise, né, em sala de aula, ou em qualquer lugar, como conter, é, né, e, assim, tudo conhecimento baseado na ciência, né, como que o pessoal vai te encontrar, não sei se é com você, vamos deixar algum contato, ou como você vai fazer? Então, olha, quem quiser, a gente tem no Instagram, né, a página, no Instagram do Seminário Rio Te Ama, né, que é Seminário Rio Te Ama, e tem também a minha página, né, Andréia Bussade, que, se procurar lá, é Andréia Bussade Oliveira, vão me achar, meu sobrenome é único, não tem? E também, é, o Instituto Rio Te Ama, e também pode procurar, também, você, né, Tamires, que você está abraçando muita causa, né, está com a gente. Sim, sou uma voluntária do assunto, do evento. E a Cristina também, né, depois a gente pode, deixar o telefone aqui, né, o contato dela, a Karen também. Então, eu acho que é muito fácil achar a gente. É, eu, eu conheço, você conheceu a Cris no aeroporto, e eu conheci a Cris num evento também, né, eu faço um evento bem bacana, um happy hour, um momento bem descontraído. A gente encontra ela sempre em momentos maravilhosos, graças a Deus, né, e que assim continue. E, e foi onde que nós fizemos amizade também, e, já fiz matéria com o filho dela, porque ela tem dois filhos, cirurgiões plásticos, né. Então, eu fiz a matéria com ele, e o, e ela comentou comigo sobre este evento. Ela veio praticamente já conversar comigo sobre o evento. E eu falei pra ela, pode contar comigo, estamos juntas, e vamos fazer as coisas acontecerem. Nosso bate-papo chegou ao final. pessoal, agradeço carinhosamente pelo convite, né, de estar com vocês, a Cristina Capobianco, que está aqui, né, anotando tudo. E, eu já faço aqui as jornalistas, ela, a Karen, e assim por diante, ela é uma psicóloga, e nós estaremos falando com ela dentro de poucos dias, e vamos falando sobre o assunto sim, porque o assunto merece atenção, não só minha, e só da André, mas sim, de todos nós, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Hoje, tudo, não é tudo maravilhoso, mas pode acontecer, se você não tem, você mulher, mas a sua filha, às vezes, pode correr o risco. Vamos participar, estaremos juntos, com certeza, de mãos dadas, aqui nós temos que somar, nem pensar em dividir, vamos abraçar a causa. Muito obrigada, e que tudo aconteça ao contento. Estamos juntos, 100%. Muito obrigada, Tamiris, muito obrigada por seu apoio, de você abrir aqui, as portas do seu programa pra gente, e estou muito feliz, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o evento aqui. Então, o contato ela já deixou, então é só vocês entrarem em contato com ela, que eu tenho certeza que o nosso evento, de três dias, é um evento internacional, aqui em Faso de Iguaçu, vai bombar, tenho certeza, vai lotar, vai faltar cadeiras, eu falo. Eu fico por aqui com o programa da Tamiris, eu volto a qualquer momento, com mais assuntos, e claro, com pessoas importantes, queridas, e que sempre vêm trazer informações, para todos nós. obrigada, até a qualquer momento, com mais informações. Tchau, tchau. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações, e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa, e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados, e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar, e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa, até a mesa posta, opção para servir, e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana, lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui, eu espero você para nos fazer uma visita, e conhecer de pertinho, esse mundo colorido, e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Música Meus queridos amigos, eu já estou na cozinha para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer biscoito de fubá com amido de milho e coco, coco ralado. É uma delícia, eu tenho certeza que vai agradar você e a sua família. Música Já estou aqui na meia cozinha, porque hoje nós vamos fazer o biscoito de fubá sem glúteos, sem lactose, tá? Açúcar bem reduzido, é uma receita prática, poucos ingredientes. É biscoito de fubá com amido de milho e coco ralado. É uma delícia, vale a pena você estar fazendo. Então nós vamos começando a nossa receita no dia de hoje, vamos começar pelos ingredientes secos. Vamos colocando o fubá, vamos colocando o amido de milho, uma xícara de cada. Você adota aquela xícara que você toma café de manhã, normal, não é aquela caneca, tá? Então você adota aquela xícara normal para os ingredientes. A xícara que você colocar o fubá, tem que ser aquela xícara para todos os ingredientes. Então aqui eu já coloquei, ok? Eu vou colocar aqui já o meu fermento, é uma colherinha de sobremesa. está bem mexidinho. Agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Procure colocar o coco sem adição de açúcar. Então aqui, olha, bem mexidinho. Fica uma farinha bonita. agora eu vou colocar um ovo. Se não for suficiente, você vai ver tudo isso aqui, vai assim, puxa, não vai leite, não vai nada aí para amolecer essa massa. Então, eu estou pegando aqui meia xícara de óleo. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mexer isso aqui, mas eu vou colocar a mão na massa. E você vê que não dá ponta, a massa está ficando dura, alguma coisa assim. O que você vai fazer? Às vezes é falta de ovos, né? Porque às vezes é um ovo grande e você colocou um pequeno. Então aqui, eu vou colocar ovos, tá? Eu vou colocar mais dois ovos para dar ponto na minha massa. Eu vou colocar uma colher de margarina, aquela sem lactose para vocês aqui, tá? Eu vou colocar aqui para a gente poder dar o ponto. Você pode usar a margarina sem lactose, você pode usar a vegetal também. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos limpar a nossa bancada que já estava limpinha, esterilizada e vamos pôr a nossa massa na bancada. É mais uma culinária sem glúteos, sem lactose para vocês, tá? Agora, você amassa. Aqui está prontinho para a gente enrolar. vamos enrolar os biscoitinhos. Faz assim porque para ele não abrir, não abrir a massa porque ela racha. Tudo que tem fubá fica mais sequinho. Bom, agora nós vamos organizar os biscoitinhos. Bolinhas. vamos deixar aqui. E você procura fazer bolinhas do mesmo tamanho. Bom, pessoal, eu já estou quase concluindo. Estou, fiz bolinhas e achatei com o garfo. Agora, bom, falta mais uma. Você faz assim. eu coloquei um pouquinho de amido de milho aqui em cima da minha bancada e eu achato o biscoitinho. E daí, agora, está prontinho para ir ao forno. Ok? Então, como eu já falei para vocês, hoje eu fiz uma mudança. em vez de colocar a margarina comum, nós colocamos o que? Óleo, óleo de soja e colocamos também uma colher de margarina sem lactose, você pode usar ou de vegetal. Não precisa usar a margarina comum, porque ela contém leite. Ok? Então, é isso. Agora, eu vou levar para o forno e mostro para vocês essa forma de biscoitinhos prontinha. Culinária concluída. Tudo bem? Gente, uma observação. Eu coloquei gotinhas de chocolate sobre os meus biscoitos. É o chocolate 70%. Não quer colocar o chocolate? Não coloque. Tá bom? Eu coloquei porque aqui, na verdade, a minha equipe não são intolerantes à glútea e à lactose. Então, eu coloquei chocolate só para dar uma beleza para meus biscoitos. Então, eu vou experimentar, mas a nossa receita está concluída. Hum! 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 Então, ficou uma delícia? Pode fazer. Então, gente, mais uma observação. Eu fiz com óleo para facilitar a sua vida. você que é intolerante à glútea e à lactose. Então, eu quis dar uma ajudinha aí para você. Então, vamos colocar óleo de soja, tá? Uma xícara, meia xícara e uma colher de margarina sem lactose ou margarina vegetal. nós já temos no mercado, eu não vou falar a marca porque eu não ganho nada para isso, mas nós temos uma margarina no mercado que já é 100% vegetal. Então, procure que você vai encontrar ali no seu mercado. Nós sempre temos por aqui algo parecido. Faça isso, delícia. e a receita da tamiz está concluída. Pessoal, este bate-papo que eu tive aqui com a Andrea do site, jornalista, ela que está tentando trazer esse evento, ela vai trazer. São três dias de evento e é um evento internacional. Por favor, entre lá no YouTube, no meu canal e acompanhe tudo. Acompanhe o nosso bate-papo porque lá você vai ficar bem informado e também terá o contato da Andrea que ela falou o Rio Teama que é um encontro muito importante. Por favor, entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho porque assim eu tenho certeza absoluta que a minha responsabilidade sempre cresce a respeito do meu canal. Inscrevam-se e dê um joinha e eu agradeço.